O vídeo ganhou as redes sociais. A cantora Maria Ponto, de 16 anos, fazia um vídeo na escada do prédio onde o empresário dela, o Bruno Sucesso, mora. Inclusive, era ele quem estava filmando tudo. Não demorou muito para que a melodia chamasse a atenção de quem estava no prédio. Eu vim aqui conhecer a Maria Ponto, essa maravilhosa. A gente já trocou uma ideia, mas a primeira coisa que eu pedi para ela foi o seguinte, tem como a gente recriar aquele vídeo? O que você me disse? Claro que sim, vamos lá. Bora lá. Luz, câmera, tudo pronto. É hora de soltar a voz. O Michael estava chamando o elevador para ir embora da casa de uma amiga que mora aqui no mesmo prédio. Quando escutou o barulho e te chamou a atenção, né, Michael? Foi, foi isso mesmo. A gente tinha acabado de sair da casa de uma amiga, a gente estava esperando o elevador. Aí a gente já tinha ouvido uns barulhos, assim, vindo de algum lugar, a gente pensou até que era de uma casa, mas no final a gente chegou com o sentimento que era na escada. Por gostar muito de música, a gente acaba identificando, né? Eu pensei, nossa, uma amizade, né? A gente foi tentar procurar onde era, tentar achar onde era, a gente abriu a porta e ficou muito mais nítido que era por aqui. Vamos lá, então. Vamos entrar aqui, porque a escada fica de frente ao elevador. É onde a Maria costuma tentar. Vamos segurar aqui a portinha. Daqui a gente já consegue ouvir ela cantando alguma coisa e canta bem pra caramba, né? Muito. É muito angelical a voz dela. Vamos atrapalhar de novo? E tá lá, vamos ver. Merece até palmas. Muito bom, parabéns. Maria descobriu que queria ser cantora quando ainda era criança. Não, meu pai me conta a história que desde os quatro anos eu tenho mania de pegar a musiquinha da Disney e cantar. Todas as propagandas, musiquinha da Disney, sempre gostei. Só que eu sempre fiquei muito em casa, eu sempre fui de cá em casa. Por isso a questão de filme, sempre adorei as músicas de filme e tal. Você trabalha com música, mesmo sendo tão nova, o que é que você faz? Então, eu trabalho com eventos, vai fazer quatro anos. Faz casamento, faço evento particular, trabalho com composição também. E fui construindo essa carreira durante esses quatro anos, né? De compositora, de cantora. Como é que foi o dia desse vídeo? Onde é que você tava? Com quem você conversou? E por que vocês decidiram vir aqui pra assistir? Foi muito bonita. A gente pegou uma música que a gente tava muito viciado, veio pra cá e começou a gravar. Bruno Sucesso, o empresário, sabe que Maria Ponto vai longe. Poucas vezes na vida eu vi uma voz que chama tanta atenção, uma voz que encanta, que dá aquele clique, sabe? Na mente e fica mais surpreendente ainda quando isso vem de uma menina de 16 anos. A gente acredita muito no potencial dela de crescimento ainda, Mas ela já está muito pronta desde muito nova. Além de cantora, ela também é compositora. E se é pra cantar na escada, nada melhor que cantar canções que ela mesma escreveu. Não posso ter mais medo de viver, sofrer por amor, é de morder.